olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu vou pintar para vocês essa galinha linda no estilo caute já deixo aqui o risco com vocês para poder tirar o print e imprimir as cores que a gente vai usar para pintar a galinha vai ser marrom rústico e preto eu vou usar outras cores também e ao longo do vídeo eu vou falando as cores para vocês tá bom vamos iniciar pintando o preto que é a barriguinha da galinha e vamos passar preto em toda a barriguinha dela tá o estilo caute é um estilo fácil mas ele também é muito detalhado então a gente tem que prestar atenção nos detalhes do estilo eu vou pintar toda ela de preto aqui o pincel que eu tô usando é o pincel número 10 pode usar um pincel um pouquinho maior também já que a gente vai pintar toda ela e eu também não estou usando nesse momento o clareador e pode passar em toda pinta tudo mesmo e a tampa bem os buraquinhos do tecido eu tô apertando bem o pincel para pintar bem os buraquinhos do tecido e o tecido que é mais fechadinha trama não tem tanto problema mas esse aqui furadinho então eu tô pintando bem fechando bem e é um estilo um pouco diferente do que eu venho fazendo mas eu também gosto muito de pintar o estilo do caldo e eu vendo bem eu queria deixar com vocês essa sugestão de pintura eu pintei tudo toda ela tá e aqui são os dois ovos da galinha e como é preto a gente tem que estar com cuidado tá para não borrar porque é mais difícil a gente gente pintar por cima do preto depois eu pintei toda e agora pegar um pouco do branco eu peguei só um pouquinho tá só um lado do pincel e vem a fazer na nossa luz branco em cima do preto vai ficar meio cinza é essa intenção mesmo eu não quero que fique branco mesmo eu só quero clarear um pouco do preto deixar um pouco cinza e aí e então de um lado só a gente vai botar um pouco de luz deixando ela um pouquinho mais cinza vem sempre aqui e venho esfumaçando e esfumaçando e para o meio vai ficar só um pouquinho mais e cinza então nossa intenção não é clarear muito mesmo é só fazer um pouco de luz e eu pôr um pouquinho mais para você poder observar melhor ó eu venho ponho aí já venho e esfumaçando ó esfumaço bem então vem devagarzinho e vem esfumaçando mas a intenção mesmo é que ela fique um cinza bem escuro quase preto mesmo tá vendo é bem pouquinho mesmo agora eu vou pintar o a asinha dela a asinha eu vou usar o marrom vem com o marrom é quase a pintura cálter é quase toda chapada mesmo então a gente só toma cuidado com o nosso risco e eu vou esperar eu tenho que esperar também secar para fazer os detalhes né ó como preto já manchou ali mas não tem muito problema não que ele também é nossa região de sombra então coloco bastante tinta mesmo essa intenção mesmo depois a gente vem trabalhando os tons de luz e sombra agora eu vou pegar um pouco do branco e vou pôr por cima assim ó fazendo os risquinhos que tava na o nosso risco inicial ó na parte é bem pouquinho a tinta põe por cima do do pincel e venho riscando quase que riscando com o pincel ó onde estava o nosso risco inicial quando eu passei todo o marrom saiu mas eu consigo ver aqui ainda então sempre deixa a tinta por cima mesmo e a gente risca vem devagar não tem pressa ó não é uma pintura difícil mas é uma pintura um pouco trabalhosa vou trocar o pincel pegar a opção um pouco menor e agora vou usar essa cor que é o rústico é um marrom bem escuro vou colocar embaixo da nossa luz ó vou colocar por baixo dele fazendo a nossa sombra olha aqui ó então a gente vem já vem puxando a tinta eu pus ó e já vem meio que puxando a tinta puxa vai misturar com o branco vai mas não tem muito problema depois a gente dá uns retoques precisar usar o pincel menor ainda que esse pode e o risco quando vocês forem imprimir também imprima do tamanho que vocês precisarem eu gosto de trabalhar com o pincel grande mas quem não tiver esse domínio pode trabalhar com o pincel menor 6 4 agora eu vou fazer aqui desse lado lembra que ó aqui eu cheguei a borrar um pouco com preto mas não tem muita importância porque aqui realmente é a parte do mais escura da asinha da galinha ó então agora eu vou botar um pouquinho aqui no marrom para dar uma clareada nela tá então ó então a gente já tá formando nossa nossa asinha vou passar um pouquinho mais de branco tem a outra asinha aqui do lado do mesmo jeito vou passar o marrom como essa asinha é menor vou ficar com o pincel número 8 mesmo então com calma aqui a gente vem pinto todo ele de marrom sempre a cor do meio né no caso seria o médio né depois a gente vem com o branco eu venho e faço a parte de fora ó que é para fazer a dobrinha da asinha e vem e também põe aqui ó um pouquinho de ilumino aqui ó a gente já faz o desenho da asinha então a gente praticamente desenha tudo de novo com a com a tinta né então agora aqui eu vou fazer a parte da da sombra da asinha ó a sombra e aqui a gente também põe um pouquinho mais de sombra agora eu vou fazer a cauda dela deixa eu fazer com rústico vou fazer com rústico então vou intercalar um rústico aqui pulo uma venho e faço a outra tudo bem rústico pulo uma e vem também com o rústico na última agora essas que eu pulei eu vou fazer com preto mesmo então faço tudo preto quando a pintura secar nós vamos colocar mais branco nela aí que eu que a pintura cáltera se destaca a gente tem que esperar secar e colocar o branco então é um estilo muito legal mas tem que prestar atenção nos detalhes também então agora tá bem molhado agora a gente não vê tanto detalhes mais mas na hora que ela secar a gente observa melhor então então ó você quase não consegue ver que é uma preta e uma e uma marrom então agora eu vou pegar um pouco do branco ó mas não já parece mas não é tanto vou intercalar só essas aqui aí já põe na outra que também era marrom a gente já vê é aqui nessa última marrom ó agora vou pegar um pouquinho só do branco e voltar um pouquinho no preto então a gente vai esperar secar vou fazer esse vídeo em dois momentos para vocês verem quando secar como que fica a gente vai trabalhar com a tinta seca com o branco no tinta seca tá aqui agora vou pintar a cabecinha essa parte vermelha e aqui do rostinho e agora eu vou usar o vermelho fogo e quem tiver vermelho fogo pode usar outro vermelho também tá não precisa ser é só vermelho fogo tem vermelho vivo ver descalate então nesse mesmo estilo a gente pinta toda ela e toda a para a parte da sombra vou usar um pouco do vinho só um pouquinho tá peguei um pouquinho do vinho e pus ó vem colocando a tinta devagar que é vermelho que é o vinho né ó só vou colocar aqui ó tá vendo ó bem devagar vou botando o vermelho e vou dando umas puxadinhas tá eu vou colocar o branco para vocês verem mais o branco quando eu colocar aqui vai ficar meio rosa ó só para dar uma iluminada mas não é a minha intenção mesmo ó só aqui só para dar tirar até um pouco ó ele fica um pouco rosa então que seria ideal que a gente espere secar e depois viesse com o branco tá bom você sempre espera um secar e depois a gente coloca o branco vamos pintar essa parte de cima aqui ó também de vermelho então como eu vou fazer esse vídeo em duas partes eu vou pintar toda de vermelho e vou mostrar para vocês com a tinta seca como para ficar diferente dessa eu vou pintar toda de vermelho pode usar um pincel maior vou pintar bem rapidinho aqui só para vocês aqui todinha de vermelho tá não tem muita coisa pintei toda de vermelho agora só vou botar só a parte da do vinho essa parte de baixo e vem já isso maçando ó aqui também ó parte do lacinho e vem esfumaçando tá bom esfumaço bem vem girando bastante o pincel então vocês podem esfumaçar bem então aqui também a gente vai fazer aqui ó pouquinho assim só colocar tinta tá quando eu colocar tinta é só você pôr assim com o pincel e deixar ela aqui também ó pega tinta assim deixa a tinta assim em cima do pincel a gente só deposita a tinta no pano dá uma leve esfumaçada mas não é muita coisa não e deixa a tinta aí então o que a gente vai fazer a gente vai esperar essa tinta secar eu não vou colocar o branco nesse momento eu vou esperar secar e vou trabalhar com o branco quando esse vermelho estiver seco pra vocês verem a diferença que fica trabalhar com o branco um tom com a tinta seca e a tinta molhada ela fica um pouco rosa e eu não quero que ela fique rosa eu quero que o branco apareça que é o legal da pintura country tá bom? então por hoje é só pessoal vejo vocês no próximo vídeo quem gostou deixe seu like e quem quiser se inscrever no canal também sejam todos bem vindos Deus abençoe cada um de vocês até o próximo vídeo